Briga de casal 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 E quem dera, a gente voltar, eu te amo, volta logo, pra me namorar Briga de casal não tá com nada, só quem sabe a dor é quem tá dentro Eu confuso e você tão calada, vamos acabar com o sofrimento Se tá querendo me tirar do sério, eu tô querendo tudo, menos isso Tá na cara que o melhor remédio, é você ficar de bem comigo Me diga por que não, volta do seu amor, e eu sou teu amor Que a nossa condição, descida desse amor, meu amor Eu te amo e declamo, amor pra valer Eu te espero, como eu quero, ficar com você Eu te amo e quem dera, a gente voltar Eu te amo, volta logo, pra me namorar Eu te amo e declamo, amor pra valer Eu te espero, como eu quero, fica com você Eu te amo e quem dera, a gente voltar Eu te amo, volta logo, pra me namorar Eu te amo, volta logo, pra me namorar